Tava aqui né, levando a luz Aí eu parei pra pensar numa coisa Mãe tu vai ver esse vídeo que eu sei Mas fazer o que né A tua filha é piranha Mas eu queria muito que existisse um telefoda Tipo assim ó, eu ia abrir meu celular Eu ia escolher um gostoso E ia falar, vem Ou eu vou E tchum, e tchau, e acabou E não tem mais, e nunca mais E VAP foi Eu tô passada, chocada Só isso que eu queria Porque ok, no time você tem que conversar com as pessoas Tipo eu não vou chegar numa pessoa e falar assim Oi tudo bem, vamos Porque a pessoa vai pensar, nossa mas que sem noção né Tipo Não vai ter nenhum encontro antes Não, as vezes eu só quero um telefoda E é complicado essa vida Porque não existe isso, entendeu Eu tenho que ter uma conversa Eu não quero isso, só que eu quero saber as qualidades das pessoas também Antes de né Porque vai que fala mil maravilhas E quando chega na hora É um É um Entendeu? Não Tem que Alguém inventa aí Por favor Pessoas formadas em Em softwares E afins Vamos criar um aplicativo Que tu vai conseguir pôr O tamanho O que que gosta O que que não gosta E a gente vai lá Olha se a gente gosta ou não gosta E dá match E VAP E tchau E encerrou meu Olha que Coisa maravilhosa Por favor Alguém faz isso Obrigada